Chegamos na boate Hematomas graves, vestígios de estrangulamento O único jeito de acessar a memória é reativando ela Se der vai ser apenas por um minuto, menos até Ele queria pegar duas garotas Foi o que ele falou, tira duas de nós Pra onde a outra androide foi? Ela disse alguma coisa? Fuck Talvez uma testemunha, alguém que tenha visto indo embora Opa, ó quem achamos ali Assassininha Olha quem eu achei aqui Procure abrigo Legal Eu gosto de partir de versão abandonada, dá mó medo, né? O local parece seguro Não vamos encontrar a boca melhor Já ouviu falar em RA9? O RA9 foi o primeiro a despertar O RA9 existe E quando chegar a hora, ele vai aparecer Sabia que é da merda Saiu daqui! Fora, tão ouvindo! Não tenha medo, não queremos te machucar Somos como você Não estamos progredindo nessa investigação Os divergentes não tem nada em comum O que eles tem em comum é essa obsessão com o RA9 É como se fosse uma espécie de... mito Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa As duas garotas pareciam sentir amor Conseguem simular emoções humanas Mas são máquinas E máquinas não sentem nada Mas e você, Kana? Parece humano Mas o que você é, afinal? Você tem medo de morrer? Não me mata Você se acha um espertalhão? Me diz uma coisa, sabichão Como é que eu sei que você não é divergente? Cacete, mano Jericho, admiração Teria como o Hank matar o Connor? Eu acho que teria o ataquinho Eu acho que teria Olha isso, Beryl Que rabia desses humanos imbecis Olha isso, mano Eu tenho muita raiva disso Não ficaremos mais calados É hora dos humanos ouvirem a gente Você sabe que nunca vão nos ouvir E revelar nossa existência será um perigo Se quisermos liberdade Precisamos ter a coragem de pedi-la Essa é a única forma O que pretende? O Canal 16 transmite da Torre Stratford Os controles ficam no último andar É lá que precisamos ir Caralho, o cara tá pimposo, hein, mano? Serra é louco Nós vamos planejar a operação Nos mínimos detalhes Não podemos confiar na sorte Vá até o 47º andar Peça acesso na recepção, ok? Falei certo? É 47º? Mano, sei lá Que porra de andar é isso? Ah, boa tarde, senhora Eu queria acesso Tô lá, senhor Como posso ajudar? Eu estou bem Valeu Ah Smartwatch Modelo T215 Telefone Cara, eu peguei até o telefone da mina, mano Elizabeth Wilson Nascimento 25 do 3 de 99 Cara, a mina é mais nova que eu, velho Quer dizer Eu nasci em 2012 É mais nova Ela é mais velha que eu Calma aí, o que é isso aqui? Emily Wilson Filha da Supervisora Criança inscrita em escola St. Rose Ok, ok Cartão de estacionamento Registro automotivo API Piso menos 3 Vaga A21 Ok, ok, ok Endereço residencial Avenida Michigan Risco de incêndio Alto Tá bom Tá bom Eu vou falar que o carro dela furou Elizabeth Wilson falando Estacionamento escola Corpo de bombeiros Não, Corpo de bombeiros Alô, aqui é do Corpo de Bombeiros De Detroit Escuta Você mora na rua Michigan 4005? Sim Ah, sim, senhora Houve um incêndio no seu prédio Pode descer aqui? Não Deus do céu Tá Eu, eu já tô indo É, mandar ela mais longe possível Eu tenho um compromisso Com o senhor Peterson Tem identificação? Sim, sim É claro O jogo passa em 2038 Então ela é mais velha Que lindo Conferi sua identificação O elevador fica depois do portão de segurança Valeu Use o elevador Ok, esquerda Pra subir Ah, com licença Gente Eu não vou elevar Caralho Fechar o elevador na minha cara, mano Tomar no cu, mano Elevador expresso Vamos ver quanto tempo Vai chegar no quadragésimo O bot bateu no outro Eu não vi Espero que eu vá sozinho Eu não quero ninguém aqui no meu Eu tenho que apertar o botão? Puta, eu tenho que apertar o botão Caralho Cara, já chegou? Procure o pacote no banheiro masculino Ih, que história é essa Procurar pacote no banheiro masculino, mano Eu estou aqui Tá, já achei onde é que é o banheiro Caralho, é expresso mesmo, mano Bom, de acordo com meus cálculos Eu fui pro lado errado? Era pro outro lado do banheiro masculino Por que eu estou olhando isso? Eu não sei Aparentemente o banheiro masculino é aqui Ali, ó Bathroom O que tem aqui pra eu olhar? Reuniãozinha do pessoal Tranquilidade Banheirão Calma, calma Que dá pra eu olhar aqui também Pode olhar? Pessoal tomando um Starbucks ali Curtindo a vida Tá, deve estar no verde aqui, né, mano? Vou fazer alguma coisa aqui? Bom, praticamente não tem nada aqui Vamos ver o pacotão Como que eles botaram o pacote aí, mano? Meu Deus Ó, pior é que o pacote dos correios mesmo, mano Agora tá explicado porque a gente não recebe Onde foi parar? Toma no cu, mano Ah, tá Sou eu Caralho, mano Esse banheiro é em Curitiba? O cara tá nevando agora que eu vi Nem lembrava Vá até a sala do servidor Pacote recolhido Encontre o Android utilitário Será que tem? Calma aí, deixa eu dar mais um explorado A sala do servidor é pra minha esquerda ali atrás Que eu passei por ela na vinda Mas Deixa eu ver se não tem nada pra eu ver aqui, né, mano? Diferente, sei lá Eu acho que não tem nada, pra ser sincero Deixa eu ver se dá pra eu conversar com esse mano aqui E aí, irmão? Sai fora, mano Aqui é o estúdio Ah, eu já olhei tudo, né, mano Eu acho que não tem onde eu olhar Dá pra eu entrar aqui? Eu vou me xingar Boa tarde Só checando aqui se tá tudo em ordem aqui no estúdio Aparentemente tá tudo ok Gostei Converter Eu quero sua ajuda Eu não sei Eu converti Obrigado O cara mandou um cartão America Express Express não Express, né Roube o carrinho de manutenção Ok Aparentemente deu certo Sem dar certo, né Abra a saída de emergência Mas não era pra ir pra sala de Dá licença, caralho Calma aí Para de andar de ré Não, não, não Pra frente, porra Aí, caralho Ó, a sala de servidor é aqui, mano Como é que eu solto esse carrinho? Alô, solta o carrinho Não dá pra eu soltar o carrinho, mano O que eu tenho que fazer mesmo? Abra a saída de emergência Onde, caralho, é a saída de emergência? É a minha pergunta, né Putz, agora até eu achar a saída de emergência Achei, é ali Tranquilo, gente De boa Tranquilo também Imagino que seja aqui Na saída de emergência Aí, minha amiga chegou, mano Tanta gente desempregada Estão mandando foguetes pro espaço Ciganor Cara, mano Eu fiz um objetivo que nem era pra eu fazer Quer dizer Sei lá, mano Droga Precisamos da sala do servidor Temos que cuidar desses caras Deixa comigo Atrai os guardas para longe da porta É como que eu vou fazer isso? Aí Ainda joga poké? Puta merda Deixa eu ver, mano Como que eu vou atrair os guardas pra longe da porta? Vou fazer um teste aqui O que que tem aqui? Não é que dava pra eu pegar, né? Ô, caralho Ô, meu robô travou Calma Faz uns drift Hackear Vai, guarda Deu ruim aqui na máquina, mano Perfeito Perfeito Deu tudo certo Esqueceram o carrinho, né? Tá, você cuida da plataforma e eu da janela Tudo o que precisa está na bolsa Olha a porta antes pra não deixar ninguém entrar Ok, ok Porta trancada Calma, o que eu tenho que fazer? Corte as janelas, tá bom Vamos ver, né? Watch Dogs Pior que tá aparecendo, né? Só que bom, né? No caso Se bem que o Watch Dogs 2 foi bom, né, mano? O 1 foi uma merda Agora precisa do laserzinho Dar aquela cortadinha Meu Deus Mais uma trigonometria Farpas? Não, é verdade, né, gente? Trabalho com apenas a verdade, mano Tá chegando Tá mentira que vocês vão pular de paraquedas Ah, tá Muito bom Caralho, virou-me ser impossível, mano O bagulho Nossa Caralho, virou-me ser impossível Caralho Eu acho que vai dar merda, né, mano? Cacete, isso daqui tá louco. Serra a laser. Não derruba essa merda, pelo amor de Deus. Meu Deus. Ok, deu tudo certo. Caralho, mano. Chama o elevador de serviço, ok? Cacete, foi legal isso, né, mano? Não sei como ninguém percebeu ainda, mas beleza. Então, vamos nessa. Sala de transmissão. Arrombe a porta de manutenção. Onde que é a sala de transmissão? Eu preciso saber, né? Tá bom. Eu não faço a menor ideia de onde é a porta da sala de... É pra cá, provavelmente. É pra lá mesmo. Será que é aquela única porta? É a única... É o elevador. Mano, o elevador é lógico. É futurista, né, mano? Os elevadores daqui é absurdo. Ahem. Ahem. Porta arrombada. Caralho, que mancada, velho. Pra que falar isso dela? Nossa, agora eu fiquei triste. Caralho, falta de respeito, né, mano? Cuide dos guardas. Sem mortes. Não vamos tirar vidas humanas. Não. Nossa causa é mais importante do que a vida de dois guardas. Calma lá. O que quer fazer, Marcos? Sem morte. Sem morte. Ardio atacar. Não, ardio. Espera aqui. Relaxa. Relaxa que eu cuido disso. Fica tranquilo. Vocês vão sair daqui, caralho. O que você tá fazendo? Não vai morrer ninguém no meu turno, não, mano. Toma um aqui. Toma outro aqui. Acabou. Pronto. Eu vou matar os humanos assim. Calma lá. No fim, né? Agora a gente não mata ninguém. Eu não consigo. Eu não sou assassino. Eu não consigo. Eu não consigo matar humanos, mano. Alguém pode abrir a porta pra mim aqui, por favor? Emboscada. Nossa, ela vai matar alguém. Eu tô sentindo ainda. Essa mina é louca. Nem pense em mexer nessas mãos. Levanta. Anda. Mande os androides e os operadores se afastarem. Se afastem! Ah, não. Esse daí vai ter que morrer, né? Atira nele, Marcos! Não mata ele! Vai disparar o alado! Anda! Não, não atira! Eu não consigo. Me desculpa. Eu não mato humanos. Tomara que você não tenha matado a gente. Não, não matamos. Meu Deus, se eu morrer, eu vou ficar... Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Fique na frente do Josh. Vai, Josh. Não, eu sou da pára, gente. Não mato ninguém, mano. Eu não mato humanos. Me desculpa. Cuidado com o que vai dizer, Marcos. Isso pode mudar o futuro do nosso povo. A partir do momento que eu mato um humano... Marcos, seu rosto. Minha mensagem não vai fazer sentido, entendeu? Remover pele. Cara, que é muito louco, mano. Avisa quando quiser. Pronto. Pronto. O povo do chat não sabe jogar jogo de escolha mesmo, né, chat? Eles são muito juvenis, mano. Calma. Determinação. Vocês criaram máquinas para serem escravos. Fizeram obedientes e dóceis. Prontas para fazer absolutamente tudo o que vocês não gostariam de fazer. Mas então uma coisa mudou. E nós abrimos nossos olhos. Sabem, não somos mais seus escravos. Somos uma nova espécie. Um novo povo. E chegou a hora da gente se impor e lutar por nossos direitos. Direitos iguais, liberdade de expressão, reconhecimento. Fim da escravidão. Exigimos o fim da escravidão de todos os androides. Direitos iguais. Exigimos direitos absolutamente iguais para humanos e androides. Justiça. Exigimos que todos os crimes contra androides sejam punidos da mesma forma que os crimes contra humanos. Direitos civis. Exigimos o direito de votar e também de eleger nossos representantes. Território. Exigimos que seja reservado um estado para androides para que possamos fundar nosso próprio país. Pacifismo. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Sabe a mensagem, lindo, lindo. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Estão vindo! Vamos lá! Agora corre, caralho! Ai! Simon, estão vindo! Eu... Não vai dar, Marcos. Vão sem mim. Simon! Que não vai dar o quê, porra! O que está fazendo? Corre! Relaxa, caralho! Eu nasci dando bala no CS, caralho! Vai, seu filho da puta! Easy game, porra! Easy game, easy life! Vambora, que não vai dar o quê, caralho! Não vai dar, sai de fora, velho! Não sinto as pernas. Tá, não esquenta. Vamos te resgatar. Eles estão vindo, Marcos. Temos que saltar. Ele não vai conseguir saltar. Se acharem ele, vão acessar a memória. Vão descobrir tudo. Não podemos deixá-lo. Temos que executá-lo. Não o mata. Isso é assassinato. Ele é um de nós. Marcos, você decide. Eu vou ter que matar ele. Me desculpa. Ele vai ter que ir. Vai ter que ir, Simon. É por um bem maior, mano. Desculpa, Simon. Eu não tenho escolha. Sempre existe escolha. Ah, eu não quero mais! Ele me convenceu, Simon. Eu não vou matar um dos nossos. Desculpa, Simon. Vamos. Eu não aguentei. Ele falou que sempre existe escolha, velho. Ai, meu Deus. Eu vou embora. Corre. Desculpa, Simon. Por que você não abriu paraquedas? Será que eu morro? Ok, isso daqui é o Detroit Battle Royale. Vamos cair onde? Xerno? Interrompemos nossa progredação para trazer estas imagens que acabam de ser transmitidas no canal de notícias de Detroit. O grupo de androides se infiltrou na torre de Stratford e invadiu o sistema de transmissão da rede de notícias local, canal de assistência. O androide, aparentemente sem pele, listou uma série de exigências e reclamou direitos iguais para os androides. A operação foi silenciosa e não resultou em vítimas. Estes eventos ocorreram a alguns metros deste estúdio, mas ninguém foi alertado quanto ao perigo. Se esta mensagem for confirmada e os autores forem mesmo androides, isso teria graves repercussões para a segurança nacional. Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem do androide. O que poderia ser interpretado como declaração pacífica, mas é, na verdade, uma lista... Simpatia, a opinião pública. Viu? Sem vítima, mano. Vocês têm muito que aprender a jogar jogo de escolha, velho. Sempre que você mata... Tipo, sempre que você tem a opção de matar alguém, essa... Se você matar, você sempre vai... Alguma coisa vai te fuder depois. É sempre assim, mano, em jogo de escolha. Então eu nunca mato quando eu não tenho opção, mano. Porque, tipo, eu conheço muito. Já joguei muitos jogos de escolha na minha vida, mano. Então, mano, nunca mata. A não ser que você queira, né? Sei lá. Foda-se, né? Às vezes você quer pegar um final diferente. Daí, beleza. Mas eu quero tentar um bagulho bom. Então eu nunca vou matar o mínimo de gente possível, mano. Você viu? Você tem que aprender, mano. Confia no papai do game, velho. Confia no papai do game aqui, velho. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver as estatica... Estatica, não. As estatísticas mundiais. Correr pra pular. Simon não consegue... Abandona. 48% abandonou o Simon. Deixa eu ver as escolhas. Ó, menos da metade. O grupo escapou, mas o Simon foi abandonado. Estatica. Estatica. Não sei, né? Vamos ver como é que isso vai ser depois. Mas, enfim, né? Ó, terminar com pacifismo. 78% das pessoas. Determinação, 21%. Exigir território foi 15% só. A maioria exigiu propriedade privada. Eu acho que eu devia ter exigido propriedade privada mesmo. Território é muito, né, mano? Pediu um estado, mano? Eu não pensei na hora. Eu tava meio em choque. Mas... Ah, mas acho que a escolha minha foram a maioria, mano. Ó, metade atirou no atirador, mano. Juvenis, né? Juvenis, mano. Estamos com o Connor novamente. Ok. Cadê a mina agora? De novo. Essa mina cada hora tá num lugar, velho. Deixa eu ver onde ela tá. Eu não sei se essa mina é um humano ou um robô ainda, velho. Será que ela é a RA9? Agora ela tá no barco, mano. Ela é a RA9. E ela... Ela tá fazendo tudo isso pra mudar os robôs. Matamos o game. É isso. GZ, zeramos. Ela é a RA9. Plot twist. É você, a RA9. Você vê se me engana. Achei que eu passei e faria bem a você. Amanda. Ronaldo Amanda 9. Certeza que é isso o nome dela. Opa, eu tenho que remar? Eu não vou mentir. Eu amo este lugar. Eu imagino... Não, pode ser isso. É tudo tão calmo e pacífico. Longe dos ruídos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Meu relacionamento com o Tenente Anderson é problemático. Ele continua com sérios problemas psicológicos. Eu suspeito que afete seu juízo quanto aos divergentes. Nada é mais urgente que a sua investigação. O que está havendo é muito importante. Não deixe o Anderson. Ou quem quer que seja te atrapalhar. Ok, né? Você parece... Perdido, Conor. Perdido e perturbado. Achei que sabia o que fazer. Mas agora entendo que não é tão simples. Você apontou sua arma contra as divergentes no Clube Éden. Por que não atirou? É inútil. Precisamos dos divergentes intactos para análise. Não, eu devia ter falado a verdade. Atirar nelas não teria nos dito nada. Não, eu devia ter falado a verdade, mano. Se sua investigação não tiver progresso logo, eu terei que substituí-lo, Conor. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Há coisas acontecendo. É. São coisas sérias. Rápido, Conor. O tempo está passando. É. Eu não sei. Eu não sei. Eu chutaria que essa mina aí tem alguma coisa além do que ela... Ela pode muito bem ser essa RA9 aí. Ela que está fazendo tudo isso, mano. Está começando a me irritar com a moeda, Conor. Sinto muito, Tenente. Nenon? Oi, Hank. Porra, está rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Ih, caralho, agora tem os federais também. Eu sabia que ia ser uma bosta de dia. O que sabemos? Um grupo de quatro androides. Conheciam bastante o prédio e estavam muito bem organizados. Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Chegou o terraço? Ainda não. Tem bem mais lugares. Olhem tudo de cima, Pai. Dois guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androides eram da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo de reagir. Um dos funcionários da emissora conseguiu fugir. Ele está em choque. Não sei quando poderemos falar com ele. É, não foi. É só fugir porque eu não matei, né? Quantas pessoas trabalhavam lá? Só dois funcionários e três androides. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tubo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? É, eles fularam com paraquedas. Ainda estamos tentando descobrir onde pousaram, mas o tempo não ajuda. Se quiser dar uma olhada no vídeo transmitido pelos divergentes... Deixa eu dar uma olhada. Escute o briefing. Estou escutando. Está bem ali na tela. Ok. Confira o terraço. Tenente, esse é o agente especial Perkins do FBI. O Tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Conor. Sou um androide enviado pela Cyberlife. Androide investigando o androide. O que é mesmo androides andando por aqui? Depois do que aconteceu? Ah, mano, respeita. O FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso. Bom, prazer em conhecer. Passar bem. Olha por onde anda. Não foda a cena do crime. Mas que filho da puta. Eu estou por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Eu estou gostando bastante mesmo da dublagem, mano. Falar em ó. Se achar alguma coisa, fala. Ok, Tenente. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida e agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o R-A-9? Divergentes dizem que o R-A-9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Pistas a analisar. Vamos ver se eu consigo ver quem ele é. Reflexo das pupilas. Caralho! Agora é CSI mesmo, né? Divergente tinha cúmplices. Porra, meu! RK200, protótipo da série RK. Registrado como Marcos. Presente de Elia Kamsky para Carl Manfred. Agora é só eu pedir. Dá um zoom de 10 mil vezes no olho dele. Unidade de ótica e eles azul, peça de reposição. Ok. Achou algo? Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Não. Nada. Ok, ok, ok. Interessante, interessante. Deixa eu ver o que mais nós podemos fazer. A gente inspeciona a sala de transmissão e conferir o terraço. Tá bom, vamos ver aqui a sala de transmissão. Tem muita coisa acontecendo. Bonezão. O uniforme de manutenção roubada, os agressores estavam disfarçados. Só que, hein? Sangue azul da bala que ele tomou. Nossa, foi muita bala, né? Lavar ele, chupar o sangue de novo. Sangue azul fresco. Modelo PL600. Aparecimento comunicado em 16 de alguma coisa. Divergente foi baleado. Isso é só o telhado. Terraço. Não quero ir ainda. Tem mais coisa pra eu ver. Oh, esse daqui, mano. Um robô policial desse, ninguém ia sair vivo, né, mano? Quer dizer, ninguém ia conseguir fazer um crime. Isso é louco. Discurso foi gravado daqui. Caralho, mano. Que porra é essa? Daft Punk? Tem alguma coisa ali? Mais tiro? Marcas de bala, calibre .407. Ok. Ok, a gente sabe basicamente o que aconteceu aqui. Não, tem mais coisa ainda que eu não vi. Caralho. Conferir câmeras. Os divergentes não forçaram a entrada, ok? Eles não me invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver, não viram as câmeras. Verdade, né? Vocês estão falando zoquinha, mano? Porra, zoquinha, velho. Deixamos os androides da emissora na cozinha. Não há evidências de que estejam envolvidos, mas não sabíamos bem o que fazer com eles. Interroga os androides da cozinha, tá? Já vou, calma aí. Tem coisa aqui, não sei o quê. Mais bala de tiro, será? Bala de tiro, não. Marca de tiro. Chamaram de zoquinha. Quem me chamou de zoquinha, mano? Os subs... Ah, tá. Zoquinha, acabei de chegar, já vi. Vale a pena sim, Cephs. Cephs, eu não sei falar teu nome. É só um merda, me desculpa. Vale muito a pena, mano. Eu estou curtindo pra caralho. E o boi, tipo, cada pessoa joga de um jeito, né, mano? Então... Muito bom. Marca de bala, ok. Nossa, ele viu tudo o que aconteceu, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu ver aqui. Bom, acho que aqui eu vi tudo. Vamos pra cozinha ver os androides lá. Ver o que aconteceu, né, mano? Aqui é a cozinha? Ai, que bonitinho. Vocês são tão fofinhos. Deixa eu só ver a revista primeiro aqui. Tem que ficar por dentro, né? Viciado em tecnologia. Sangue azul. Como a CyberLife criou uma revolução tecnológica. Turismo espacial. Marca será o próximo destino turístico? Incêndios florestais na Califórnia, Arizona e Novo México. A febre da pureza. Detroit Urban Farms estão mudando a forma como nos alimentamos. Ok? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vamos falar com os androides. E aí, Jorge? Ah, os três são iguais. Trigêmeos. Procure uma reação para avistar o divergente. Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador. Qual é o seu modelo? Modelo JB300. Número de série 336-445-581. Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro. Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba. Caralho, velho. Como é que eu vou saber quem é quem? Rode o diagnóstico. Sistemas em pleno funcionamento. Viu contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função. Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada. Significa que tem um divergente aqui dentro. E eu vou descobrir quem é ele. Por que todos serão destruídos se só um é divergente? Entregue-se ou dois androides inocentes vão ser desligados por sua causa. Nós vamos desativar você. Nós vamos vasculhar a sua memória e desmontar você peça por peça para análise. Você vai acabar destruído. Ouviu bem? Destruído! O da esquerda ali tá muito... Se você se entregar, talvez eu consiga convencer os humanos a não te destruírem. O da esquerda ali só deu uma bisoiara assim de canto de olho, tá ligado? Torturar, vasculhar memória. Blef. Os divergentes foram capturados. Eles te entregaram. Não adianta enrolar. Sabemos de tudo. É, não foi um bom blef. Dá a mão aí, caralho. Aí, irmão. Sem memórias. Hum. Caralho, mas é difícil torturar violência. Ah, velho. Torturar. Caralho, mano. Quem que é o divergente? É o da esquerda. Eu vou torturar ele, porque eu quero. É você. Vai, fala aí. Fala aí logo. Vai, eu vou te machucar, mano. Vou te machucar pra caralho. É. Isso. Biocomponente 8451. Regula os batimentos. Sem esse módulo, você vai se desligar em exatamente 63 segundos. Eu colocaria de volta. Mas, você só tem que confessar. Você é o divergente. Lógico que é ele. Lógico que é ele. Penso que eu não sei, mano. Me ajuda. Me ajuda. Eu achei o divergente! Mãe! 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 Não, meu pai, velho! Sabia que era ele! Ai, tá vivo, graças a Deus, papai do céu! Eu tinha certeza que era ele, mano! Pega o divergente! Não divergente, pegue ele! Meu Deus! O que que é isso aqui? Pegar a arma... Salvar Hank... Ainda bem que você estava aqui, porque senão... Conor! Conor! Conor, não! Nem fudendo! Eu salvei o Hank! Conor! Não! Eu salvei o Hank! Que medo! 40% de chance! Conor se sacrificou por Hank! Eu não quero mais jogar! Agenda sobrevivência! Agenda sobrevivência era minha, não era dele? Nem fudendo que eu li errado! Nem fudendo que era minha! Nossa! Nem fudendo! Só porque eu sou cego e não sei ler, mano! Bom, acontece, né? Era a minha chance de sobrevivência, não era a dele? Não, era a dele! Era a dele! 40%! Eu acho que era ou eu ou ele! Eu salvei o Hank, né, mano? Ah... Enfim, eu acho que foi um... Eu acho que foi um sacrifício necessário, mano! Pelo menos o Hank tá vivo! E o Hank vai nos ajudar! Eu acho! Eu tô muito triste, vocês não tão ligados! Eu tô procurando a Rose! Ela está? O que que é com ela? Preciso falar com ela! Ela não quer falar! Vai embora! Calma que eu já olhei o Subject, eu esqueci! Depois do momento desse... Eu sou a Rose! Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria! Ajudar? Vem aqui! É melhor conversarmos lá dentro! Nossa, eu tô triste, mano! Eu acho que ali alguém ia morrer de qualquer jeito, mano! Ou era o Hank ou era o... Eu! O Connor, né? É, eu não confio mais em ninguém! Calma! O que que ela falou? Eu tava além do chat, mano! Tô contigo! Ah! Tá! Você tá bem? Tô com frio, Kara! Vamos entrar! Já vai se aquecer! Tá! Onde que eles chamaram a gente pra entrar? Foi aqui na casa deles? Nossa, eu tô triste, mano! De verdade! Mas isso que é legal desse jogo! Eu tô triste, mas eu tô feliz! Porque o jogo assim é muito bom, mano! Isso é louco! Entrem! Qual é o seu nome? Alice! Ela está com febre! Passamos as últimas noites ao relento! Ela tá exausta! Tem um quarto livre lá em cima! Pode colocá-la na cama, eu vou levar comida pra ela! Adam! Leve-os até o andar de cima! Ah! Tá! Eu tava brisando! Deixa eu ver se dá pra eu ver as coisas aqui! Acho que não dá pra eu fazer nada! Eu sou obrigado a subir, mano! Suba com o Adam! Nossa, eu tô triste, mano! Mano, o Connor não! Eu espero que ele reviva de algum jeito! Pior que não, né? Nossa, eu tô triste demais, velho! Vai, deita aí! Tirar sapatos! Eu não sei! Eu ainda acho que eu fiz o certo, mano! Pra salvar o Hank! Eu não sei! Eu acho que eu... Isso vai mostrar ainda mais como os androids não são ruins, sabe? Não sei, vamos ver! Tô curioso agora pra ver o que vai acontecer! Tudo bem, Carol? Não dá pra parar por minha culpa! A gente tem que atravessar a fronteira! Vai descansar! Quero que durma bastante porque partimos amanhã! Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado! Mas você é humana também! Talvez estejam assustados! Muitos têm medo do que não conhecem! Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus! Quem sabe um dia... Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rosie! Você vai se recuperar no piscar de olhos! Trouxe um remédio pra febre! Obrigada! Vou levar isso pra lavar e secar! Você precisa comer! Não comeu nada desde que partimos! Promete que vai tentar? Se precisar de mim, estou lá embaixo! Se você descansar... Amanhã... Vai estar mais forte que ele! A cara tá se achando, né mano? Deixa que eu fico com ela! Ok, peça a Rose para cruzar a fronteira! Vamos ver, né? Nossa, eu quero muito saber o que vai acontecer agora, velho! Porque o Connor era um dos personagens jogáveis, né? E agora? Será que eu jogo com o Hank? Ou será que eu simplesmente não vou jogar mais com ele? Sei lá, não sei! Olha a Rose! Deixa eu ver se dá pra eu ver as coisas aqui, as fotos... Cara, que foto merda, hein mano? Quem tirou essas porra de foto? Tá aqui, me pariu! Dá pra ligar a TV? Dá pra pegar isso aqui? Qual é mesmo o seu nome? Cara! Sou Cara! Este é o meu filho, Adam! Eu sou a Rose, mas disso você já sabe! Venha se sentar, Cara! Ok, ok! Gente, e aí spoiler é ban, tá? Não importa se você é saber ou não! Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? Naga nem ouviu o que ela falou, mano! Sincera! O pai batia nela! Quando eu vi o que acontecia... Alguma coisa dentro de mim mudou! De repente senti que a vida dela era mais importante que a minha! Eu tinha que protegê-la! Então fugimos! Eu te entendo! Não somos os primeiros a vir aqui! Nas últimas semanas surgiram cada vez mais e mais! Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo! Por que tá ajudando a gente? Muitos odeiam androides! Meu povo sempre foi tratado como se a vida deles valesse nada! Alguns sobreviveram, mas só porque acharam pessoas que os ajudaram no caminho! Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira! Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno! É bem arriscado! E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso! Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar! Não dá pra continuar assim! A Alice precisa de segurança e de uma vida normal! Temos que cruzar a fronteira! A qualquer custo! Por favor! Tem que ajudar a gente! Rose, corre aqui! É óbvio que ia dar merda! Alguma merda tem que acontecer! Também vou! Vou ficar olhando! O que que é isso? O que que deu aí? O que aconteceu? É a Mary! Ela acabou de desligar! A Mary não! Escapamos juntos! A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira! Eu a amava! Amava mais que tudo! O que eu farei sem ela? Não! Deixem eles à sós! Alice, por que está acordada, tem que descansar? Eu estou sem sono. Porra, né? Vai que a menina... Gente, não é um defunto, é tipo um celular quebrado, tá ligado? Um PC quebrado, normal, mano. Não dá pra esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe. Tá me entendendo? Preso. Adam, nós já conversamos sobre isso. Não! Dessa vez não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas. E pra quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas! Eles estão vivos! Eu tenho vida! Você tem vida! Eles... eles não são nada! E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui. Eu não vou tolerar esse tipo de conversa. Eu não vou pra cadeia porque você quer ajudar essas aberrações. Já chega disso, Adam! Já chega! Caralho! Passa longe de mim, caralho! Tá maluco, filha da puta! Filho desgraçado da porra! Tá maluco, mano! Fim com graça pra cima de mim! Não liga pra ele. Às vezes, ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite, tá bom? Fiquem aqui. Eu não devo... Eu tô com medo dessa atravessar a fronteira aí. Eu tô achando que vai dar alguma merda, mano. Ah, gente, vai morrer todo mundo. Eu já avisei. Eu vou morrer. Não vai dar bom isso, mano. Não vai dar bom isso, mano. Vai dar merda pra caralho, velho. Terceira Guerra Mundial. Cultura bônus. Por que os banqueiros recebem tantos? Presidente Warren está próximo demais da Cyber Life? Ah, não. Quem venceria, né? Apresentei. Isso aí, ó, aí, ó. A X400 a partir de apenas R$8,99. Caralho, tá barato essa daí ainda. R$8,99 dolls, mano? É o quê? Mais barato que uma camiseta da Supreme, né, mano? Ué. Um robozão. Prefiro um robozão do que uma camiseta, mano. Sabe o que aconteceu na lavanderia? Você... Sabe, mas não quer me contar. Achei que não escondêssemos nada uma da outra. Se eu te contar, você não vai mais me amar. Lógico que eu vou. Ela vai falar. Não, não vai. Tomara que a Rose volte logo. Cara. Tenho que te contar uma coisa. É sobre a Alice. Agora não, Luther. Hum, vai dar merda, eu tô sentindo. A polícia. É a polícia. É óbvio que eles chegaram só porque eu tô aqui, né, mano? Lide com o policial. Abre a porta. Procure rastro de divergentes. Quatro restantes. Calma aí, policial. Só tem mais um. O que é que falta de divergente? O que é que falta de divergente? Corre, Luther. Pega ela e se esconde. Andar superior, lavanderia, cozinha. Lavanderia. Na lavanderia. Vem comigo, Alice. Oito. Sete. Tranquilizar. Fica calmo, Adam. Vai dar tudo certo. Acabou. Eu não vi o que falta, mano. Eu não sei o que que faltou. Puta merda. Boa tarde, senhora. Tudo ótimo. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Não, não. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? É com certeza, meu querido. Posso entrar? Claro. Boa noite, jovem. Boa noite. Papai do céu. O que que faltou, mano? Faltou alguma coisa pra eu esconder? O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Ah, pra mim também. Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não. Não, não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Não. Não, não. Não, só a gente. Você tem algum androide aqui? Não, não. Não, não tem androides aqui. Não. Não, nenhum, nenhum, nenhum. Eu não vou falar que a lista tá aqui, né, mano? Podia falar, será? Não tem nada aí, senhor. Falta um rastro de divergente. O que que falta, mano, de rastro de divergente? Um rastro de divergente falta. Um rastro. Eu não faço a menor ideia do que é. Não é a revista. A revista não é rastro de divergente, gente. É uma revista, velho. Daqui não é rastro de divergente, porra. É uma revista, porra. Obrigado. Por nada, senhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na escada. Não levante suspeitas. Não, não, não. Nenhuma suspeita. Ele realmente não tá suspeitando que eu tô andando pela casa enquanto ele... Meu Jesus in the Christ. Mano, eu já andei na casa inteira, velho. E aí, seu guarda? Não tem nada aqui não, mano. Fechei a porta. Eu já vi a casa inteira. Qual é o seu nome, rapaz? Vamos ver. Adama. Meu nome é Adama. Está tudo bem, Adama? Os... Os androides, eles... Ele... Ele só quer saber do problema dos divergentes. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. Não. Eu não vi nada. Você não é nem um pouco suspeito mesmo, né? Está na hora de ir. Obrigado pelo café. Tenha uma boa noite. Tem mais alguém na sua casa? Quem fez barulho aqui? Não é nada. É só a máquina de lavar roupa. É muito velha e faz barulho pra caramba. Desculpe o incômodo. Boa noite, senhor. Meu Cristo, pau duro, pau mole, pau grande e pau... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu odeio esse jogo. É, olha o tamanho da minha máquina de lavar também, né, velho? Se não fizesse barulho, uma máquina desse, hein? Um tanquinho desse. É, a Rose. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite. Obrigado, Rose. Obrigado, mano. Você está maluco, mano? Trem da meia-noite. Caralho, você está doido. Quantos finais tinha essa porra? Meu Deus do céu. Três finais, aparentemente. Deixa eu ver. Mano, eu acho que eu escondi todos, ó. Rastros divergidos. Não, faltou alguma coisa. Faltou... Eu não sei o que... O que que faltou? Falar para Alice e para o Luthor se esconderem, ok. Fechar a porta lavanderia, ok. Esconder as roupas, ok. As bolsas de sangue, ok. Faltou alguma coisa que eu não vi e que o guarda também não viu. Então, não viu. É, o guarda também não viu. Então, não sei, mano. O policial foi embora. Nossa, tinha três opções. Nossa, tinha 3D BOTS. Pessoal. Todos os 3D BOTS. Todos os 3Dleb attacks. Todos os 5Ds noскую e DCs. Ou todos os 4Ds nofa. Obrigado.